E hoje é dia de ter os emojis do iPhone, no quê? No seu Android, sim, os novos emojis E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje, bora de atualização Bora colocar os emojis do iPhone no seu celular, no meu celular Obviamente pra quem curte, né? Não vem de blá 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 nos comentários Porque, olha, só coloca quem gosta Só clica quem gosta, tá bom? Então, rala a tela pra baixo, deixa aquele likezão do dia Se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber todas as próximas atualizações sobre esse tipo de tema E vários outros em primeira mão Fechou? Combinado? Lembrando que eu vou indicar hoje o método usando o Zephonte, né? Que é um aplicativo Porém, você consegue fazer por outras formas Para você que usa, por exemplo, Motorola, LG Alguns desse tipo de LG também não pega Então, assim, caso não funcione com você Eu vou deixar uma playlist aqui, ó, no izinho E também na descrição pra você poder testar os outros métodos no seu celular E conseguir ter os emojis do iPhone no seu Android, ok? Não vai ser, obviamente, os atualizados Porém, você vai conseguir usar normalmente também E nos próximos vídeos, assim que eu descobrir uma forma Pra você conseguir usar os atualizados no seu celular Que não funcionou Eu trago em vídeo, fechou? Fica até o final do vídeo, senão tu não vai entender como é que faz, hein? Bora lá! Então, bora lá! Pra vocês colocarem os novos emojis, né? Disponíveis no iOS Nós vamos precisar baixar o aplicativo Zephonte 3, tá bom? Normalmente, esse aplicativo, ele funciona na Samsung Funciona pra alguns tipos de Android Não todos, tá bom? Se eu não me engano, na Motorola não funciona Mas tem outros métodos aqui no canal Que eu ensino pra você colocar os emojis do iOS Do iPhone no seu Android, tá bom? Se você não funcionar com essa técnica, né? Com essa forma de fazer Você pode procurar as outras que talvez funcionem Então, vamos lá Vou dar as permissões que o aplicativo pede Dá a permissão Vou voltar Descendo, ó, tá vendo aqui, ó iOS 15.4 É exatamente isso que queremos, tá bom? Então, tem vários aqui, né? De fontes e tudo mais Só que a gente quer exatamente essa 15.4 Tem um anúncio de leve E aqui, gente, nós vamos seguir todo o passo a passo Que o aplicativo recomenda, tá bom? Então, você vai fazer o download primeiramente Depois, você vai clicar aqui, ó Em aplicar E você vai escolher o seu Android No caso, eu não escolho o tipo aqui do Android mesmo Eu coloco aqui, ó No alto Pra ele me colocar o que ele recomenda Segundo a minha versão do Android, né? Que no caso, aqui já é o Android 12 Depois, você vai abrir os pré-requisitos Que você vai ter que seguir todos eles, tá bom? Então, primeiro, é você instalar a fonte Samsung Samsung Então, você vai clicar aqui, né? E você vai instalar Vai confirmar Cada coisinha dessa É uma função, um recurso Que você precisa ativar Ou baixar Segundo, você tem que achar a fonte Samsung Samsung Que você acabou de baixar E escolher ela Então, escolhi aqui ela Voltei lá Depois disso, nós temos que fazer o login No Samsung Account Então, assim Se você não tiver Você vem aqui na Play Store E procura por Samsung Account Tá vendo? Aí você faz aqui o login Então, no caso, tá aqui o meu Vou ter que fazer aqui o meu login Porque eu não estou Logada aqui nesse celular Prontinho, já fiz aqui o login Lembrando que eu já tenho uma conta registrada Se você não tiver Você precisa fazer o seu registro Lá naquele aplicativo Que eu acabei de mostrar, tá bom? Depois disso, nós vamos fazer o backup Somente das configurações Você vai clicar aqui, ó No modo 4 Vai clicar aqui embaixo E aqui você vai desativar todos E vai deixar somente Configurações ativadas E vai fazer o backup, tá bom? Só de configurações Que é o que realmente é necessário Prontinho Vou clicar aqui, ó Em OK Vamos voltar lá E vamos desinstalar A fonte Samsung Samsung Sim, gente É isso mesmo Desinstalar, desinstalou Agora aqui nos três últimos passos Nós vamos instalar A versão, né Do iOS 15.4 Então vamos confirmar aqui Pra poder instalar Agora nós vamos aplicar A fonte padrão Clicou aqui Você vai escolher a padrão Dessa vez E vai voltar Por último Nós vamos restaurar o backup Que fizemos aqui Então vamos clicar aqui E vamos Restaurar esse backup Que fizemos somente Das configurações Então no caso aqui Eu vou escolher aqui Que foi o iOS 22 Ultra E eu vou colocar aqui Pra restaurar somente As configurações E vou confirmar Já está aqui Configurado Certinho Aí aqui, ó Ele pede pra eu liberar Espaço no Samsung No Samsung Cloud, tá? Mas sempre você coloca mais tarde Não coloca pra excluir Coloca sempre mais tarde Voltou Ok Nós já estamos com tudo configuradinho E agora já podemos usar, tá? Então eu vou vir aqui, ó No nosso Samsung Notes Ó Clicar aqui pra eu poder escrever E eu vou escolher aqui os emojis Automaticamente eles já estão A cara do iPhone E aqui nós temos já Os novos emojis Que são esses Esse aqui Temos também Cadê, cadê, cadê Esse aqui Enfim Esses mais recentes, tá? Tem aqui o coração de fogo Enfim Todos esses vão funcionar Normalmente Lá no seu Instagram Só que Aqui não aparece Exatamente Esses emojis aqui, ó Tá vendo? Não está aparecendo Aqui no nosso teclado Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que baixar O aplicativo, né De teclado Gboard Tá? Então você baixa o Gboard Você clica aqui Pra poder instalar E automaticamente Você vai realmente ver Aquilo que não estão conseguindo ver Tá? Tipo pra vocês conseguirem usar Ó Ativa aqui, ó Nessa lateralzinha O nome dele Vou confirmar Vou voltar lá Vou selecionar ele Como método de entrada Tirar do Samsung Colocar no Gboard E concluído Pronto, gente Aqui você pode fazer várias coisas também De personalizar o seu teclado Escolher temas Enfim, muita coisa Mas o foco é aqui É os emojis Então vamos voltar lá Pra agora vocês verem Que vai fazer a diferença Então você vai clicar Prontinho Ó Clica aqui em cima O teclado em si Ele é diferente Você pode dar uma personalizada Pra ficar mais parecida Com a da Samsung Mas aqui Já temos A versão É exatamente igual Dos novos emojis Então ó Você consegue usar Esse aqui Você consegue usar Esse aqui Esse aqui Que tá derretendo É Tem vários outros Aqui tem de bateria Enfim Todos funcionam normalmente No seu Android Tá? E é só você descendo Que você vai acessando Os novos emojis E a mesma coisa Nós vamos fazer Lá no Instagram Prontinho E voalá Temos aqui Os novos emojis Funcionando Tá? Assim Lembrando que Tem vários emojis Que não estão aparecendo Às vezes assim Muito fácil Pra você Então você vai ter Que pesquisar Por exemplo Tem alguns emojis Que são de comida Tem emojis Da bateria Alguns eu sei de cabeça Outros eu não sei Pode achar Cada um deles Descendo por aqui Ou você pode escrever Então esses aqui São alguns dos novos emojis Eu vou deixar lá No meu site Outros Pra vocês conseguirem Saber o que tem de novo E também Vou tentar deixar O nome de pesquisa Tá? Pra vocês poderem se guiar Mas é isso Segundo todo esse passo a passo Que tenho certeza Que vai funcionar No seu celular Caso não funcione Deixe aí nos comentários Qual é o seu celular A marca E o modelo dele Pra eu poder saber Trazer aí no meu tutorial Tentando adaptar Pro seu sistema de celular Fechou? Então deixe aí O seu like O seu comentário E obviamente Compartilhe com um amigo seu E aí Curtiram? Gente Eu adorei Eu amei demais Caso pra você Não tenha funcionado Lembre que Tem vários outros vídeos Aqui no canal E também Tem um vídeo Onde eu fiz de stories De truques Pé de stories Vou deixar anezinho Pra vocês Porque lá Eu dei uma pack Eu liberei uma pack Lá no meu grupo No Telegram Contendo os novos emojis Da versão atual De 15.4 Entendeu? Então lá você consegue Baixar eles Em PNG E colocar Nos seus stories Enfim Em algum lugar Que você não possa usar Os emojis Realmente nativos Assim pelo seu teclado Entendeu? Então também tem lá No nosso grupo Telegram Vários outros emojis Fechou? Combinado? Não esquece de deixar o like E de me contar Se funciona no seu celular E qual é o modelo Do seu celular Fechou? Um grande super foda Beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau